E aí pessoal, olha só, vamos ver como é que tá, como é que estão eles, eita, todos dormindo, meu tá aqui tomando água, olha como tá, olha só onde eles estão, olha o tamanho dos buchos, olha os buchos, tudo dormindo, eita, meu, e aí, como é que tu tá, bichão, olha lá, vai botar os bichinhos, vai, vai, entra, olha lá, vai, eita, meu, fica aí, meu, tchau, tchau,